Vem aí mais uma candidata Esta representa Pinhalzinho Chamamos Daiane Xu Ela interpreta a música Tertúlia Na versão de Os Serranos Chamara, uma fogueira Uma xinoco, uma chaleira Uma saudade, uma tamargo E a pele nadar é passando o ar Noite chorando a querencia Nas tertúlias do meu pai Uma chamara, uma fogueira Uma xinoco, uma chaleira Uma saudade, uma tamargo E a pele nadar é passando o ar Noite chorando a querencia Nas tertúlias do meu pai Tertúlia é o eco das vozes Perdidas no campo afora Cântiga brotando livre Novo prenúncio de aurora É rima sem compromisso Julgamento ou castração Ouve-se marco o compasso No bater do coração Uma chamara, uma fogueira Uma xinoco, uma chaleira Uma saudade, uma tamargo E a pele nadar é passando o ar Noite chorando a querencia Nas tertúlias do meu pai Uma chamara, uma fogueira Uma xinoco, uma chaleira Uma saudade, uma tamargo E a pele nadar é passando o ar Noite chorando a querencia Nas tertúlias do meu pai Uma chamara, uma fogueira Uma xinoco, uma chaleira Uma saudade, uma tamargo E a pele nadar é passando o ar Noite chorando a querencia Nas tertúlias do meu pai É o batismo do sem nome O rodeio dos desgarados Grito de alerta no ponto A tribuna do injustiçado Tertúlio é o canto somboro Sem porteiro, o ar amados Onde o violão e o poeta Podem chorar abraçados Uma chamara, uma fogueira Uma xinoco, uma chaleira Uma saudade, uma tamargo E a pele nadar é passando o ar Noite chorando a querencia Nas tertúlias do meu pai Uma chamara, uma fogueira Uma xinoco, uma chaleira Uma saudade, uma tamargo E a pele nadar é passando o ar Noite chorando a querencia Nas tertúlias do meu pai Obrigada!